Uma truta criada muito devagar, uma truta criada lentamente, por isso aquela é sabrosa. Isto era uma quinta do meu pai, isto é uma quinta da família. Isto era um espaço onde se cultivava milho e feijão. A Ribeira de Alvouque é própria mesmo de água para a truta. Quanto mais a água fria, a truta é mais sabrosa. Tem 50 mil peixes. 50 mil peixes. Fritamos a truta. A truta é servida à mesa com molhinho. Ela está semuda porque é uma truta gorda. A gente só faz esse trabalho. Só trabalhamos com truta. Com a nossa salada, com fangelo, com batata. O futuro está garantido. Temos a clientela própria que nos conhece, mas temos muitas visitas dos outros países agora. Estamos cada 20 anos e continua. É um prato único e as pessoas já sabem para o que vem. Só para comer a nossa truta. A vida é boa.